A Orquestra Sinfônica de Santa Maria organizou um concerto para comemorar os 50 anos do Centro de Artes e Letras e também os 50 anos do curso de Música da UFSM. Esse evento reúne muitos ex-alunos e nós vamos conversar com algum deles. Então vamos falar com o Enio Guerra, que é maestro, e ele vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória na UFSM. Enio, nos conta então um pouco como foi o seu desenvolvimento de relacionamento com a UFSM e como começou. Bem, eu ingressei na universidade em 78, no curso de licenciatura em Educação Artística, posteriormente fiz a licenciatura em Música, bacharelado em Instrumento Trompete e especialização em Educação e Ensino Superior. Em 78, já, eu iniciei a tocar na orquestra, por convite da professora Glória de Lourdes, trompete, na época que a orquestra era uma orquestra que tinha vários instrumentos que não pertenciam à Orquestra Sinfônica. Com o passar do tempo e com projetos do diretor, antecessor, o professor Frederico Richter, foi possível, aos poucos, aglomerar ou trazer para a orquestra os instrumentos da Orquestra Sinfônica, ou seja, os instrumentos de sopros todos, trompete, trombone, trompa, tuba, os instrumentos de madeiras, flautas, clarinetas, oboés e assim por diante. Então, hoje, felizmente, no próprio curso de música, nós temos professores, eu tenho o professor de oboé, professor de fagote, professor de violino, professor de flauta, professor de clarineta, professor de trombone, de trompete e assim por diante. Então, está nos faltando, na verdade, duas especialidades, que seriam o professor específico de trompa e o professor específico de viola. E, para nós, para a nossa alegria, vamos dizer assim, hoje nós estamos preparando esse concerto para amanhã, dia 22, com 42 egressos do curso de música que estão atuando em orquestras profissionais no país. Foi um empenho muito grande da reitoria, da direção do Centro de Artes e Letras, do Departamento de Música, do curso de música, da própria Associação Orquestra Sinfônica. Então, juntando forças, nós estamos, assim, muito esperançosos de fazer um belo espetáculo dessa integração com os componentes atuais, que são em torno de 42, e com mais desses 45 convidados especiais para essa noite. Nós estamos aqui com o Diego Ramírez, que é egresso do curso de música, e eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é a tua relação com a UFSM. Minha relação, no momento, é que eu sou professor do Departamento de Música da UFSM, então, hoje, a minha relação seria dar aulas para os futuros formandos, para os alunos, né, do curso de música. Mas a tua caminhada, o início da tua caminhada foi na UFSM, né, no curso de música. Então, foi na UFSM, no curso de música. Eu entrei em 2005 e formei em 2008. Então, a minha formação, a minha graduação foi toda pela UFSM. E eu gostaria que você contasse também um pouquinho para a gente uma história que tem alguma com relação ao teu curso, que, assim, algum momento que tu viveu na UFSM. No geral, foram grandes momentos, né, com os colegas, muitas histórias boas, mas uma até um pouco curiosa foi logo no meu primeiro semestre do curso, em que eu tinha que tocar uma peça, eu estava bastante nervoso, eu tinha três páginas para tocar, e, ao invés de eu colocar na ordem 1, 2 e 3, eu acabei colocando na ordem 1, 3 e depois 2. Então, eu não teria espaço para mudar a folha, então, eu tive que segurar o instrumento, tocar com uma mão só e fazer lá um movimento, lá meio malabarístico, para poder botar no lugar a partitura. Então, foi um pouco... Essa ficou para a história, né? Eu estou vendo que você toca o trombone, e eu queria pedir que tu tocasse um pouquinho para a gente ver como é. Certo, está ótimo. Certo, está ótimo. Estou aqui do lado da Ziliane Teixeira, professora substituta do curso de música, e ela vai nos contar um pouco sobre a história dela com a FSM. Ziliane, nos conta um pouco sobre o teu relacionamento com a universidade, como começou, como se desenvolveu. Oi, eu sou aqui de Santa Maria mesmo, comecei a aprender música aqui, desde pequena, já desde os 8 anos, ingressei no bacharelado em flauta transversal, no ano de 2003, e me formei em 2007, saí depois aqui de Santa Maria para fazer mestrado em 2009, regressei o ano passado, o ano retrasado, e o ano passado ingressei no doutorado aqui na UFSM, na área de educação, linha de educação e artes. Então, minha relação sempre foi muito próxima aqui com a UFSM, por ser aqui da cidade, minha irmã também estudou na universidade, então, sempre tive desejo de estar aqui na universidade, e o relacionamento sempre foi próximo por ser daqui, desde pequena, sempre ouvindo falar da universidade, tendo desejo de ingressar e fazer parte da UFSM. E, assim, o fato de você estar nesse ensaio, que sentimentos te remetem à universidade? São sentimentos muito bons, eu sou muito grata à universidade, à Orquestra Sinfônica, a professora N, por essa iniciativa de trazer os egressos a ex-colegas meus, que não vejo há 7 anos, então, colegas que achavam que nunca mais iria reencontrar pessoalmente, tocar novamente juntos, até a gente estava brincando, saímos do Facebook para estar novamente, juntos, aquela relação muito virtual, depois de formados, e poder estar junto, tocar novamente com esses colegas, rever eles, é um sentimento muito bom, você pode estar vendo aqui, o pessoal se reencontrando, a alegria, o sentimento de estar junto, e poder tocar novamente junto. Obrigada, Ziliane. Depois do intervalo, nós voltamos a falar com os músicos que se reuniram com a Orquestra Sinfônica. O Volver está de volta conversando com os músicos formados na UFCM, que estão participando do segundo concerto oficial da Orquestra Sinfônica em Santa Maria. Então, estamos aqui do lado do Francisco Amaral e da Rosimária Oliveira, que são cantores. Nós gostaríamos de saber o relacionamento de vocês com a Universidade. Bem, eu sou santamariense, nascida, criada aqui, sempre participei de coisas, de eventos da Universidade, e me formei em 99, no curso de canto lírico, bacharelado em canto lírico da UFSM, e depois disso vim algumas vezes para cá, fazer concertos com a orquestra, recitar o solo, não perdi o vínculo nunca com a cidade, com a orquestra. Eu sou de Passo Fundo, vim fazer a faculdade de canto lírico, com a professora Linisa Mena Barreto, e logo depois eu tive mais dois professores, dois mestres fantásticos também, foi a Neida Reis e o Roberto Oliveira. Eu me formei em 2011, atualmente moro em Porto Alegre, mas sempre tenho esse vínculo com a UFSM, com a orquestra, ano passado até fiz concertos, eu e uma outra colega que se formou também. Então é sempre fantástico poder retornar a cantar. Então, como é para vocês estarem nesse ensaio? Que sentimentos remetem à universidade? Bom, para mim é um prazer estar de volta aqui, faz um bom tempo que eu não venho à cidade, e que eu não vejo o pessoal da orquestra, e os ex-colegas de faculdade, porque desde 2000 eu estou morando em Montenegro, trabalho numa fundação de artes, que se chama Fundarte, em Montenegro, e fui fazer pós fora do Brasil, na Espanha, depois, há pouco tempo, fiz mestrado na Itália e perdi um pouco o contato direto, a não ser com o meu grande mestre da faculdade, que foi o Roberto Oliveira, o mesmo professor dele, que deu toda a minha base de técnica. Então, hoje, para mim, é um prazer que eu não tenho palavras para descrever, a felicidade de estar de volta aqui, cantando com essa orquestra, vendo gente jovem participando dela, como sempre. Essa orquestra dá oportunidade aos jovens que estão iniciando na carreira de ter essa experiência de tocar numa orquestra sinfônica, que, como o coordenador do curso falou antes, não é todo curso que tem uma orquestra sinfônica, e que dá oportunidade aos jovens, aos iniciantes, tocarem. É fundamental esse aporte que o curso de música realmente dá aos alunos. O meu primeiro solo como cantor foi com a orquestra sinfônica, e foi maravilhoso sempre o professor Enio incentivando os alunos sempre com aquele brilho no olhar. E esse concerto de comemoração é realmente emocionante, porque são vários colegas que se formaram, que um está lá no norte, estão espalhados por todo o Brasil. Então, quando você reencontra os colegas, é realmente emocionante fazer música junto. Boa música junto, isso não tem o que pagar. Nós estamos aqui com a Melanie, que é egressa do curso de música, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é a sua relação com a UFSM. Eu sou egressa do curso de música, bacharelado de violoncelo, me formei no ano de 2011, e ainda tenho muita saudade de tudo, por isso eu estou muito feliz de estar aqui tocando no concerto, vai ser um concerto lindo demais, para estar juntando todo mundo, colegas que se formaram antes, depois, vai ser muito legal, muito legal mesmo, para matar a saudade mesmo. E eu queria que você contasse para a gente também o que você está fazendo no momento. No momento eu estou em João Pessoa, eu trabalho lá no projeto social, que é vinculado com a Orquestra Sinfônica do Estado da Paraíba, e toco também na Orquestra Sinfônica do Estado lá. E estou há um ano e meio lá só, e está sendo super bacana, muito legal, a cidade é ótima também, e estou aproveitando um monte também. Eu também queria que você contasse para a gente a sua lembrança mais especial da UFSM. Minha lembrança mais especial da UFSM? Eu não sei, acho que agora, quando eu saí do Sul, eu morei minha vida toda no Rio Grande do Sul, e só agora que fui sair, mais velha. Então, eu acho que a questão que mais me pega de Santa Maria, é que aqui a gente nunca estava sozinho, porque todo mundo é de fora, então, nunca tinha um almoço de domingo sozinho, nunca ninguém cozinhava para uma pessoa só. Então, eu acho que isso que é mais bonito aqui, porque acaba que fica uma família, uma família enorme, assim, de um curso todo, sabe? Então, acho que é a coisa que eu guardo mais carinho mesmo, é essa proximidade das pessoas aqui, sabe? É o coração do Rio Grande mesmo. Nós estamos aqui com o Robson, e eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente qual é a tua relação com a UFSM. Bom, eu entrei no curso de bacharelado em clarineta no ano de 2003, e me formei no ano de 2008. E, desde o ano de 2004, eu participo da Orquestra Sinfônica, e toquei durante todo o curso, até o início de 2008. Qual é a tua lembrança mais especial da UFSM? Ah, entre outras coisas, eram os amigos que a gente fez, e hoje estamos reencontrando, né? Que é muito legal, cada um a gente vê o sorriso no rosto pela felicidade de ter do reencontro. E também eu encontrei o amor da minha vida, a minha mulher que eu estou casado há dois anos já com ela, foi na universidade. Ela não é do curso de música, mas é da universidade. Então, a universidade te proporciona vários momentos especiais, né? Eu queria que tu contasse também alguma história engraçada que você passou ao longo do curso de música. Ah, fora os banhos de chuva, esperando o ônibus na Pará. De ônibus, mas... É muito especial ali, que eu morei na casa do estudante, ali era muito... A amizade estava sempre junto, né? Todo mundo estava sempre junto, e ocorria muitas situações, boas convivências, né? Boa convivência entre todos os colegas do curso de música e alunos da universidade em geral. Música O programa especial do Vou Ver, com os alunos do curso de música da UFSM, encerra aqui. Reveja este programa no canal do Youtube da TV Campus e também no site do Vou Ver. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti